Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maka e galera, bem-vindos de volta à Terra Invicta aqui no canal do Maka, mas por aí ter vocês comigo, vamos para a jogatina, quero comentar algumas coisas aqui com vocês, olha só Galera, antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar aqui no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar com a ideia de todo o conteúdo e deixar aí nos comentários o que você acha que a gente deveria estar fazendo aqui, tá bom? Me diz mais uma coisa também, você joga Terra Invicta ou você só está assistindo? Deixa aqui nos comentários, eu tenho essa dúvida aí, tá? Galera, é o seguinte, olha só, nós estamos numa posição delicada aqui, né? Infelizmente nossos maiores inimigos, eles realmente dominaram o Brasil aqui e eles estão num Space Flight Program, o que é bem complicado Uma coisa que eu notei é que aqui, Iceland, o lugar que a gente tomou, também quase tem um Space, não quase, mas está evoluindo aqui no Space Flight Program, então é um lugar a se considerar a ter, né? A manteira ali, talvez eu devesse colocar alguns pontos aqui em unidade também, inclusive, tá? Alguma coisa nesse sentido aqui, só para continuar aumentando a coesão entre esses caras aqui e tudo mais, né? Não é uma má ideia, um pontinho aqui em unidade E outra coisa que eu vi aqui, galera, é que no Canadá, nós também estamos com o Space Flight Program quase pronto, tá vendo? Então eu vou começar a investir alguns pontos a mais nessa coisa aqui, adoraria tirar aqui coisas do spoil, mas aparentemente não dá Só que agora eu estou realmente preocupado com o Brasil Tinha uma outra nação aqui, deixa eu me lembrar qual era Ah, tudo bem E eu também estou preocupado com a Índia, já que esse cara aqui está na Índia, tá vendo? Isso aqui é uma conselheira, provavelmente ela está aqui tentando aumentar a opinião aqui desses caras, né? Aqui é o Protectorado, justamente, olha lá O Protectorado, o Servants está com 4% aqui, o Protectorado está com 17%, que é a mesma coisa que a resistência está Então, bem, bem, bem perigoso essa coisa aqui da Índia, tá? Tem que ficar bem de olho nisso aqui, para não deixar nenhuma zoeira acontecer ali, tá bom? Ah, do mais, galera, eu acho que as outras, as demais nações estão ok, né? Aqui a Noruega está perdendo um pouquinho, mas tudo bem E aqui também eles têm a Espanha, o controle da Espanha, o que é complicado, mas o que está tudo bem também Alguma nação eles vão ter que pegar, né, galera? É impossível não entregar Então, a Rússia, ela só está aqui com os capitalistas, então, beleza, né? A iniciativa aí, deixa os capitalistas aí Agora, o que mais me preocupa é esse cara aqui na Índia, tá? Por enquanto O cara na Índia e também no Brasil, eu vou continuar combatendo esses caras Uma coisa que é importante dizer, galera Esse jogo aqui é um jogo de facções Então, você tem a sua facção e eles têm as facções deles Obviamente, você evoluir, desenvolver e tudo mais Você está se ajudando, você está dando os passos à frente e tal Mas outra coisa também que pode ser É você atrapalhar os seus inimigos, entendeu? Quando você atrapalha os seus inimigos e consegue evoluir Você cria um gap maior ainda Então, isso que a gente tem que ter em mente nessa jogatina aqui, tá? Eu estava dando uma olhada aqui nos conselheiros que tem para recrutar Tem esse cara aqui que parece ser bem interessante com as das 10 de Investigation dele Que é muita coisa e ainda tem 6 de espionagem Só que ele é um investigador meio mé Ele não faz tanta coisa assim, sabe? Então, eu vou deixar ele aí, cara Vou deixar ele aí, eu acho que com esses caras aqui que a gente tem já está ótimo Deixa eu só dar uma passada aqui nas organizações rapidinho Deixa eu ver se tem alguma que a gente consegue pegar Aparentemente não Tem alguma não atribuída Não, todos estão atribuídos Então, isso está ok Esse cara aqui é o cara que tem mais organização Ele tem 12 administrações Esse cara aqui é, tipo assim, insano, tá? Cadê ele? É esse cara aqui, né? Ele está aqui em cima agora E eu vim fazer um survey Tudo bem, né? Survey Survey, infelizmente, usa Salve, engano, Investigation Que não é dos melhores desse cara Mas é que está ok, né? É, na real é 3 ali de Investigation Meio mé Mas tudo bem Daqui a pouco eu também tenho que começar a defender os interesses aqui Eu estou esperando Na verdade, eu deveria fazer isso agora Mas esse turno aqui a gente vai deixar desse jeito Do jeito que eu deixei na jogatina passada Vamos passar aqui Aumentar a velocidade Deixa eu passar Vamos ver as decisões Survey location Deixa eu ir Take me there Não achei ninguém? Sério? Aparentemente não achei ninguém Ok Global Research Complete Beleza É nossa vez de escolher? De fato é Ok Salve, engano, nós queríamos vir Para cá Não me lembro Era Vacuum Plasma, não Era Mass Drivers Exato Mass Drivers Propulsão de alta energia E tal Era Mass Drivers Definitivamente era Mass Drivers Então vamos com Na real Na real aqui ele está pedindo Que no dia você Ah, está aqui Mass Drivers Eu não estava olhando Perfeito, ok Então deixa Mass Drivers aí Eu vou de novo Vamos colocar 60 e 40 E vamos ficar de olho, né? O importante é a gente Continuar mantendo O caminho aqui, né? Continuar liderando Essa pesquisa aqui Vou ficar de olho nisso Eu não quero perder a minha A quantidade de pesquisa Que eu estou fazendo ali, tá? Não quero perder aquela liderança Take me there Ah, achei alguém? Aparentemente Não Aparentemente não Ok Não achei ninguém Nem aqui Nem aqui, beleza Eu tenho que começar A fazer umas tranqueiras aqui Eu vou defender Os meus pontos de interesse Aqui no Canadá Que por algum motivo Não estão defendidos, tá galera? Bem importante fazer isso Tudo bem que o primeiro, tá, né? A campanha pública falhou Falhou com 80% Vai entender, né? Repete a missão aí, vai A campanha pública falhou com 80% What the hell, velho? What the hell? Mais um rest Um increase on rest Deu certo Com chance de 50 Didn't get it, né? Repete aí, ok Eu estou tentando tirar, né? Desestabilizar aqui um pouquinho O governo aqui, né? Bem importante Ele já está com o Space Flight Program Lá em cima Ele ainda não produz aqui Coisa, mas tudo bem O Canadá Né? Ainda bem Conseguiu aqui fazer O Space Flight Program Mission to Control Eu vou diminuir um pouquinho Não preciso de tanta grana aqui Mas agora o Boost Cara, Boost É o principal aqui Que eu quero, tá? É o principal que eu quero É o tal do Boost O Welfare Aqui eu acho que Aqui vale a pena diminuir Ele está com 11% Vamos ficar com 9 Quase 10 Acho que está ok Acho que está ok, galera Acho que está ok O Canadá está indo muito bem Obrigado, né? Beleza, né? Perfeito Deixa eu passar aí o restante Vamos ver se alguma coisa Vai acontecer Tem alguém para recrutar É o brasileiro que a gente Tinha jogado fora Deixa eu ver Recrutar Deixa eu ver O que foi? Bom target para a gente controlar Legal Tem esse cara corrupto aqui O cara de 10 de investigação Deixa eu ver se apareceu Alguém aqui, galera Aparentemente ninguém Ok E aqui tem um cara Está vendo? Conselheiro aqui Ok A nossa investigadora Salve engano É você, né? Você é investigadora Você tem 9 de investigação Salve engano É você mesmo, não é? É, você tem uns 9 de investigação Esse cara aqui tem 8 No caso você tem 9 Você tem 6 de persuasão Esse cara aqui também tem 6 de persuasão Tá bom Deixa eu só ver o que esse cara está fazendo Ele está tentando fazer com a campanha pública aqui Faz aí um pouco Faz aí, beleza Você Qual que é a chance de a gente fazer crackdown aqui? Praticamente não dá, né? Colocar 8 de influência tem 10% Talvez não seja A melhor opção ainda Tem esse cara aqui na Ucrânia Eu queria ver esse cara aqui na real Um conselheiro aqui Não consigo investigar ele Ah Mas tem alguns aqui que eu consigo Inclusive Tá, vamos começar a investigar esses caras Eu tenho 8 de investigação, né? Espera, galera Só um segundo Ok, pessoal Vamos lá Ah, isso aqui vai ser o turno de investigação, tá? Eu vou usar ela pra investigar esse cara Se bem que você também investiga, certo? Você também investiga Investiga esse cara aqui É, você Você, por favor Você investiga Você tem um turno Mas não tem investigação Você tem um server também Mas não tem investigação, ok? Ah, então vai ser isso mesmo, galera Você, por favor Vai investigar Esse cara aqui Investiga lá Ele vai ser mais fácil pra você achar Esse cara aqui Eu quero que você investiga esse cara aqui, tá? 30% Quer dizer 23% é o que tem Então Simplesmente vai Tá bom? Simplesmente vai Beleza Esse cara aqui, galera Eu gostaria de defender Meus interesses aqui no No Canadá, tá? Interesse aqui no Canadá É importante Ou nos Estados Unidos Cara Olha o tamanho Do protectorado aqui, velho What the hell Aqui a gente tá muito bem, tá vendo? A resistência tá muito maior Mas aqui não Então a gente vai defender Aqui mesmo, cara Defende aí Não, não, não Defende os interesses Aqui Defende todos os interesses aí Pra ficar mais difícil Desse cara tirar a gente Tem que tomar cuidado Muito cuidado Com o que tá rolando aqui, galera Muito, muito, muito cuidado, tá? Depois eu vou gerenciar isso aqui também Beleza Esse cara aqui Esse cara aqui vai continuar Fazendo campanha Que isso tá ok Ela tá investigando Você tá fazendo uma coisa aqui E você vai continuar Incitando Zoeira aqui, né? Ah No seu caso Ah, você tem 53% de chance Sem adicionar nada O update Ainda tá bem ruim Muito por conta Do tamanho da economia Do negócio defendido Que isso é uma democracia Tá O update aqui Vai ser complicado, né? Ah Purge aqui Definitivamente A gente não tem chance Controlar essa nação Também com certeza A gente não tem chance Cara Assassinar esse cara Muito menos, né? Tá Então vamos continuar Criando instabilidade aqui Tá bom? Aumentou um rest aí E boa Basicamente isso, né? Tem muito que a gente possa fazer Deixa eu só olhar aqui, galera Se aparecer alguma org, tá? Sempre é interessante Dar uma olhada nas orgs Aparentemente Nenhuma org que a gente consegue colocar Só confirma E let's go Certo? Ahm Defendemos o interesse Legal Mais uma Visita helenígena Let's go Só continua O cara Bateu lá na China Que pode ser preocupante A gente vai ter que lá Investigar isso Hum Investigamos o cara Take me there Quem é? Ok Ok Beleza A gente quer arrancar esse cara daqui Muito bom Muito bom Falhamos em investigar o conselheiro lá Ok A chance era baixa, né? A chance era baixa Repete Não Continua por enquanto Eu vou Eu vou Inverter Porque essa mulher aqui Ela tá no lugar que é mais fácil de eu fazer Campanha pública lá Foi com sucesso Ok Talvez eu tenha que continuar Campanhas públicas aqui nos Estados Unidos Hum A chance era de 6% Uau O que mudou assim? Por que era só de 6%? Uau 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 Que a campanha pública deu errado? Será? Complicada essa situação aqui Projeto completo Take me there Vamos pegar aqui agora, galera Talvez O Xenology Isso aqui ainda vai dar coisa Management Management é bem importante O Cell Science Tá Eu já tenho alguns laboratórios que eu peguei Eu acho que eu vou com o Management mesmo Seleciona aí Boa Vou tentar aumentar isso aqui Tá ruim Ponto de controle na Senegambia Ah, whatever Ok Não tem problema Ponto de controle onde? Mas perdi pro coisa, né? North Korea Ok Tá tranquilo? Eu posso tentar fazer Crackdown aqui ainda O Conselheiro lá, tá vendo? Tá O Exército ali tá complicado E a Aliança terminou Beleza, ok Então várias zoeiras acontecendo aí Legal Ah, vamos lá É o seguinte Com o nosso Hacker Ele já tá até aqui Inclusive eu quero que você faça exatamente o Crackdown aqui Né? 89% de chance Só vai A gente não gasta muita coisa E tira esses caras daí Beleza? Beleza Ah Com você Você, por favor, continua investigando, tá? De preferência Essa conselheira aqui Tá? 93% de chance Muito difícil a gente não conseguir tirar ela daí Tá bom? Ah Esse cara aqui Eu sinceramente acho que Aumentar um REST aqui agora É praticamente impossível, né? Tá Isso é complicado Poderia continuar utilizando você pra fazer Crackdown Ou DT conselheiro Quase chance nenhuma Assassinês também Quase chance nenhuma Tá Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera Um segundo Com esse cara aqui, galera Eu vou Ops Tem que parar com isso, né? Ah Vamos lá Com esse Cara Aqui Eu quero justamente Defender os interesses aqui Defende aí, por favor Eu quase cliquei errado de novo Ah Você Eu ainda não sei o que eu quero fazer com você Agora você Eu tenho que continuar com a campanha aqui, né, galera? Aqui a resistência tá bem alta Mas eu realmente tenho que continuar com a campanha aqui Bota grana aí Bota até mais Oitenta e quatro por cento de chance Ah, oitenta Foi Ah Oitenta Agora esse cara aqui, galera Eu realmente não tenho muito o que fazer Eu vou Fazer um survey aqui Só pra ver o que que essa galera tá fazendo, tá? Na real Eu preciso de alguém pra investigar Atividades alienígenas No caso Seria você, certo? Por que que você não pode pegar isso aqui? Pera aí Como assim? Caiu aqui, velho Tá zoando? Como se você não pode fazer isso aqui? Isso aqui tá correto? Já que tá Ok E você continua investigando isso aqui? Esse cara aqui ele não consegue investigar, certo? Infelizmente não Tem mais server aqui e tal Quer saber? Utilizando Raster Meio que é um turno perdido Mas é cinco por cento de chance Vai que, certo? Galera, é o seguinte Na verdade eu vou fazer um pouquinho diferente Esse cara aqui Você vai vir Dar o Defend Interest Aqui, tá certo? Você vai fazer isso Defenda os interesses aqui E esse cara que tá aqui Ao invés dele fazer aquilo ali Eu vou Continuar utilizando ele Pra estabilizar ainda mais o México Pra ver se a gente chega Num ponto comum aqui, né? Por enquanto tá complicado Então Vai estabilizar esse cara aqui Legal E agora eu vou pros controles, galera O Canadá Eu já tinha mexido Então tá ok Esses números aqui Agora os Estados Unidos, galera Eu tirei aqui da economia O welfare Eu vou precisar de um pouquinho mais de knowledge Knowledge pros Estados Unidos é bem importante Deixa aí Unidade Eu vou diminuir aqui um pouquinho o gasto em unidade Tá? Só um pouquinho Military Não precisa Até porque ele investe muito ali do outro lado Spoil Se eu pudesse tirar Eu tiraria Mas acho que eu não consigo Eu coloco aqui mais em funding Boost Mission to Control Tá ok E army A gente precisa construir também Então Deixa aí Arma nuclear Por enquanto não Eventualmente sim Mas por enquanto não Tá certo? Legal Então é mais ou menos isso aí Aqui tá defendido Aqui vai ficar defendido daqui a pouco E é isso Confirma as atribuições Eu acho Tem isso Ah, tem deploy army What the hell Confirma E let's go Tá? Então defendemos os interesses Legal Eu quero continuar investigando essa mulher aqui Tô preocupado com ela Investigamos Ok Legal Agora eu sei os números dela As missões aqui As suídes que ela tem Certo? Fizemos o Crackdown Aqui na Coreia Só pra Dar aquela desestabilizada do cara Legal Beleza Ótimo Tamo atrapalhando né Nossos inimigos Que também é um dos nossos objetivos Já contei isso pra vocês Estabilizamos a nação Legal Por enquanto Tá muito bom E a campanha pública Foi sucesso Legal Perfeito Então Campanha pública Estabilizamos Tudo tranquilo Por enquanto né Todas as nossas missões aqui Foram Verdadeiras Vamos passar aqui Temos 200 pontos agora De influência O que é bom Provavelmente vai dar pra gente puxar Alguma organização muito boa hein Vamos ver aqui Primeiramente Deixa eu dar uma olhada Nas orgs Cara não dá pra comprar nenhuma Essa aqui não dá Por que por exemplo Ah você compra um monte Deixa eu ver o que dá pra comprar Dá pra comprar isso aqui Que diminui o dinheiro Mas aumenta muito Pesquisa E um monte de outra tranqueira Holy Muita coisa Tem a Interpol aqui Que dá menos 4 de dinheiro E aumenta 1 As operações Que inclusive eu tô precisando né E mais 2 de investigação E mais 2 de qualquer outra coisa Que eu não vi direito E tem a Delta Force Que dá Poder de comando O cara O conselheiro tem que ter Governo O cara tem que ser do governo Se não for do governo Ele não usa Até por isso Que os outros meus caras Não utilizam né De governo Eu só tenho Esse cara aqui Ok Esse cara aqui é muito especializado Em persuasão e administração Basicamente Ele pode começar A ter outras coisas aqui né galera Por exemplo Poder de comando Esse aqui dá mais 3 de poder de comando É tipo Insanamente bom né Vou ficar em déficit Monthly income Menos 140 Meu income Mensal é muito maior Do que isso Então Acho que isso aqui Tá ok Apesar de esse número aqui Talvez seja diário Apesar de estar ali Monthly Tá Eu sinceramente Não tenho certeza Mas eu acho que eu quero Comprar essas organizações Sim Agora qual organização Que vai me beneficiar Mais Porque A delta force Ela também É bem interessante Acho que a gente vai Nessa aqui galera Acho que ainda vai me dar Mais um de segurança Tá Um de segurança Dois de ciência Tal Investigação Não é tão bom Pra esse cara aqui Mas esse cara aqui É o cara que eu tô É A gente vai comprar Essa org aqui Pessoal Comprou você Confirma aí Tá ótimo né Comprou Beleza O cara tá Tunadaço né Tunadaço Deixa eu ver se tem alguém aqui Que a gente consegue evoluir Você Vamos evoluir sim Salvo engano Eu estava salvando pontos Justamente National Hero Não Não quero Elder Man Bridge Não Remover isso aqui Não Streetwise Streetwise era uma boa Pra você Só lembrar Você tem controle Público Advise Hostile Takeover Que utiliza Administração Tá Então talvez com você Seria bom Aumentar a sua administração Vamos pegar aqui O Streetwise Que eu acho que vale a pena Confirma aí Ok E vamos pegar aqui Mais administração também Pronto Acho que isso aqui tá ok São bons pontos gastos Nesse cara Infelizmente não tem Nenhuma org Que eu consigo colocar nele Por enquanto tá ok Tá certo Legal Tem mais alguém Você tem 30 Eu tava esperando 40 Por algum motivo Survival com mais um De segurança Fluent pra dar dinheiro Acho que tudo é meio Mé Poderia colocar mais um De investigação Ainda em você Não ficaria ruim Coloca mais um De investigação Por favor Confirma Beleza Um belo número E é isso Certo É isso Por enquanto Ok Legal Tem alguém pra recrutar Vamos ver se tem alguém Com comando bem alto Esse cara aqui tem Seis de comando Rebelde O seu pata Tal Crew Prosperous Ou seja Ele faz uma grana aí Agitator I don't know Tem esse cara aqui Que é astronauta É um mega star Menos 8 Em espionagem E ele é do governo É do governo Mega star Tem uma lealdade Insana 30 pontos Pra recrutar Eu não vou conseguir Recrutar agora Mas a gente vai ficar De olho Consegui recrutar agora Porque eu gastei Meus pontos Ok Ok Vamos lá Vamos atribuir aqui De novo Você fez Crackdown Aqui Tá ótimo A galera Já recuperou Isso aqui Rolim Sério Como What the hell Véi do céu Foi rápido Tá Esse cara aqui Eu consigo dar Hostile Takeover Na ticha Lá dos Estados Unidos A gente vai fazer isso aqui Eu vou Meter um monte de dinheiro Aqui nele Tá Não me importa De gastar uma grana Aqui tentando fazer isso De novo né A gente vai pegar uma org Então vale a pena Faça isso Você A gente vai continuar Não Você vai fazer Campanha pública Aqui cara Você é muito boa De campanha pública A gente precisa Continuar fazendo isso aqui Porque senão Eu nunca vou conseguir Tirar aqueles caras Dali Você fez a defesa Aqui Tá ok Se eu fosse assassinar Ela eu não conseguiria Nem estando no meu País Que é insano Se eu for defender Eu conseguiria Isso eu conseguiria Couped Aqui Impossível Certo Exato Unrested Praticamente impossível Também 8% Só Sabotar alguma coisa Também não daria Hoje eu acho Que não vale a pena Em lugar nenhum Galera Complicado Minha situação Aqui hein Como é que tá aqui 80% Você Eu poderia Tentar pegar Esse cara aqui Esse cara aqui São os militares Né Poderia tentar Controlar isso aqui Tem uma chance Né Pequeno Mas tem Quero eu controlar Isso aqui Acho que a resposta É não Tá A gente vai tentar Aumentar o Umrest aqui de novo Simplesmente porque sim Certo Continuar fazendo a zoeira Aqui Aqui a gente tá subindo Tá descendo Um sectarian Que é a parte Coesão Que é a parte De união Aqui Perigoso Eu perdi toda A minha defesa Aqui no México Tá vendo Talvez eu devesse Defender esse lugar Talvez eu devesse Defender esse lugar Eu vou continuar Fazendo survey Cara Isso aqui na Índia Tá Tá perigoso Eu vou fazer survey Nos Estados Unidos Agora na real Vem pra cá Faz survey aqui Em outro lugar Vamos ver se a gente Acha outra pessoa Eu fiz tudo aqui Só que Eu quero mudar uma coisa Um segundo Galera Galera Tava olhando aqui também Olha só Isso aqui só tá protegido Até 2023 Tá vendo Então na real Na real Na real Eu não deveria Tá fazendo O que eu estou fazendo Aqui de instabilidade Eu deveria Tá continuando Fazer o que eu Estou fazendo ali Você também consegue Fazer Ostar Takeover Vamos fazer Tá bom Bota a grana aí O 310 Dá um Ostar Takeover Lá também Tá bom Vamos Ser extremamente hostis E vamos continuar Investigando E pegando Coisas com esses caras Você vai continuar Fazendo campanha Pública pra mim E Talvez Na real Você Exato Na verdade Você deveria também Estar fazendo campanha Pública pra mim Aqui Nos Estados Unidos Ao invés de tentar Dar o Star Takeover Acho que essa É uma ideia Melhor Tá Bota 20 aí E faz a campanha Certo 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 Roda Bom Survey Achei alguém Achou alguém Tá Ali não fala Exatamente Vamos ver Aparentemente ainda não achou ninguém Ok Vamos rodar Vamos ver o que rodou Nesse round O Star Takeover Aparentemente deu certo Que é maravilhoso Então eu tenho a Ibs Protection Aqui que dá Mais um de comando Que é muito bom São coisas que a gente precisa Nós temos aqui A Welfare Que dá 15 De tecnologia Isso aqui é insano Rondem Um pontinho só É um tipo de companhia Ali que não pede nada Aparentemente Tem essa aqui Esse aqui o cara Tem que ser criminoso Isso aqui vai me dar Mais um de ops Pra ele Isso aqui é muito bom Pro nosso criminoso Inclusive Isso aqui vai dar Economia também Economia é meio Só que Vamos roubar Essa aqui De Takeover Porque a gente vai Continuar fazendo Essa coisa Então roubamos O cara de Takeover Aqui Então Ótimo Continua Tem várias Organizações nesse cara Vocês viram galera Uau Missão pública De campanha Tranquila Pode repetir Pode repetir Porque assim que possível Assim que a gente puder A gente vai controlar Mais um ponto aqui Você errou o Crackdown De alguma forma Repete Continua A gente quer tirar Aqueles caras dali Campanha pública Lá no Brasil Foi sucesso Vamos continuar Fazer o máximo De campanha pública Lá Possível Tá Continuando Ou se o outro Hostile Deu certo Consegui pegar um What the hell Ponto de controle Perdido Na Guinéia Acho que isso tá ok Realmente eram lugares Que a gente tinha Aberto aqui Acho que tá ok Roda Vamos pro próximo A gente já tá em julho Aqui Preciso Completes Que foram os Mass Drivers Tal Legal Vamos Isso é a questão Isso aqui Eventualmente eu vi Que a gente vai precisar Biotecnologia Eventualmente a gente vai precisar Também Space Turgeon Pra gerar uma grana Tal Propulsão eletromagnética Eu acho que isso aqui é muito bom Vamos pegar isso aqui Propulsão eletromagnética Tá aqui Como que a gente tá aqui galera Cara Não peguei A gente pegou Agora Tá bom Ok A gente tá 40 60 Talvez eu pudesse Ficar menos Talvez Mas eu não estou Convencido disso Vamos 67 33 E vamos ficar de olho Eu deveria ter olhado antes Ok Vamos ver Como é que ficou A questão da pesquisa Eu botei quantos pontos ali Aqui não tá falando que a gente Contribuiu com nada ainda Ok Ok Legal Ah Eu ainda posso fazer Austar take over com essa Com essa mulher Vamos continuar fazendo Austar take over por favor Bota a grana aí Realmente vale muito a pena A gente tá comprando a organização Por dinheiro O dinheiro a gente tem Então bota a grana aí Ok Esse cara aqui Esse cara aqui Eu posso continuar fazendo survey Porque se eu achar mais caras Fazendo zoeiras aqui A gente quer pegar esses caras Vamos fazer survey Vamos ver um outro lugar Que a gente controla bem Talvez Aqui Não No Canadá na real No Canadá na real Vai survey lá Pode ser que alguém Esteja no Canadá Fazendo zoeira pra gente A gente foi Para 71 De 180 pontos Eu não sei exatamente O que que é acontecendo A gente pode olhar Beleza Esse cara tá fazendo propaganda aqui Você tá fazendo propaganda ali Você tá fazendo survey Você tá fazendo Austar take over E é isso E você tá fazendo Crack down aqui Acho que me parece correto Deixa eu só Olhar uma coisa Como é que tá isso aqui 2.3 mission to control Boost tá em 1.9 Daqui a pouco a gente chega um pouquinho Você vai começar a fazer boost aí pra nós É muito bom E tá tudo positivo aqui Tudo subindo da forma Que a gente gostaria Então tá ótimo Talvez Tirar um pouquinho mais daqui Já tirou muito né galera Eu posso na real Talvez tirar de unidade aqui E tiro de welfare também Alguma coisa assim É pra gente investir um pouco mais Nos outros pontos né Acho que tá ok Eu posso tirar de Spoils Não posso Que pena Tá bom Iris or Iris Aqui Aqui realmente não tem muito O que eu posso fazer por enquanto A gente tá aumentando A opinião pública ali por enquanto Tá tranquilo isso E aqui a gente tá fazendo isso Pra tentar arrancar Esses caras daqui Quando pudermos né Pra te dar o tal Aquelas paradas todas Legal Vamos lá nos caras Mas você tem alguma org Não Aparentemente ninguém pode pegar Nenhuma org Ok E se a gente quisesse recrutar Na real A gente conseguiria Tem esse cara aqui Que é rebelde E o cara que é astronauta né O astronauta ele é do governo Poderia nos ajudar bastante Ele tem muitos pontos de comando Tipo 7 pontos de comando O que ele faz? Campanha pública National policy Advice Sabote Ele pode inspirar Tá faltando alguém Pra inspirar pra gente Tá galera Isso aqui utiliza Persuasion Que ele não tem muito Mas já é o que Contato Tá Esse cara aqui Talvez seja o que a gente Precise agora Exatamente esse astronauta Muito por conta A inspiração dele Tá A gente não tem ninguém Que faz inspiração Deixa eu ver se Quer saber galera Na real É o seguinte Deixa eu trazer vocês aqui primeiro Pra quem acompanhou O vídeo até agora Eu vou fazer isso aqui Pum Qualquer membro do canal Você pode se tornar membro do canal Com apenas 2 reais Aqui Digitar aqui Hashtag Goiaba Tá Vai ganhar um jogo Então se você é o primeiro cara Que digitar isso E é membro do canal Você ganha um jogo Que jogo é esse? É um jogo De uma lista de quase 150 jogos Que eu tenho Talvez mais de 150 jogos Não me lembro exatamente É só você falar comigo lá no Discord Se você acha que você é membro do canal E foi o primeiro a digitar Hashtag Goiaba Nesse vídeo Tá Então só a galera Que tá chegando aqui No final do vídeo Vai ver isso Se você chegou até aqui Digita aí Hashtag Goiaba Tá bom Você pode virar membro do canal Galera Com 2 reais É muito insano Tá Basicamente você tá comprando um jogo Por 2 reais E tem muita coisa boa lá Vou tentar deixar o link aqui Na descrição também Pra lista de jogos Tá bom Então faça isso Vai lá no Discord Me chama Que eu vou passar seu jogo Tá certo Galera Pelo vídeo de hoje é isso Espero que tenham gostado Mais por aí Tem vocês comigo Um abraço do ar Que até mais Tchau Tchau Tchau